Quer fazer uma pessoa sumir da sua vida, da vida do seu amado, de uma forma bem rápida, tá? Só faça se você tiver urgência, tá? Se você quer essa pessoa que suma ontem da sua vida, tá? Que você quer pra ontem essa separação. Pode ser uma separação de casal, separação de amizade também, tá? Gente, você só vai precisar de uma vela branca, só uma vela branca e você vai ver o quanto essa magia é poderosa, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, venha fazer parte da nossa família, só tem a somar na sua vida, tá certo? Então, o que é que você vai precisar? Como eu havia falado, uma vela branca, só uma vela branca, tá gente? Gente, isso aqui vai mudar a sua vida, tá? Vai trazer a paz que você tanto quer e tanto almeja que essa pessoa entrou e roubou a sua paz. Você vai pegar de baixo pra cima e vai colocar o nome da pessoa, tá? Não tem o nome da pessoa, tem foto, então enrola aqui a foto da pessoa nessa vela, tá? Não tem foto, não tem nome, você sabe quem é a pessoa, tá? Então, coloca aqui, ó, de baixo pra cima, fulana de tal e três cruz. Mentalizando essa pessoa indo, indo pra bem longe, mudando de cidade, sendo feliz em outro canto, bem longe, mas bem longe de você, da sua família, tá certo? Se você quer algo bem mais forte, a gente tá fazendo os trabalhos coletivos de amarração, adoçamento, brochamento, custa apenas 50 reais, tá? São trabalhos infalíveis, você vai ver o quanto o resultado é maravilhoso, muita gente já fez, manda, sempre manda mensagem pra mim agradecendo, tá? Que é muito bom, tá gente? Não é simpatia, é trabalho espiritual que funciona com entidade, tudo certinho, tá? E o melhor de tudo, sabe o melhor? Eu mando vídeo, que é muito importante que você veja o seu trabalho, tá certo? Então, corre aqui, tá? Vamos mudar de vida já, me chama aqui no WhatsApp, tá bom? E vamos garantir a sua vaga, tá? Você colocou o nome da pessoa daqui pra cima, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa vela, você vai quebrar ela, tá? E você vai jogar no seu lixo, tá? O lixo do banheiro, tá bom? O lixo do banheiro, tá? E vai tirar ele e já vai despachar onde você despacha o seu lixo normalmente, tá certo? Gente, é simples e é fácil, você não sabe o que isso vai causar na vida da pessoa. A única certeza que você tem é que ela vai ficar bem longe do seu amado, bem longe do seu filho, bem longe de você, tá certo? Por quê? Porque o seu amado vai tomar nojo, 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 nojo dessa pessoa e não vai querer nem ver mais ela pintada de ouro. Ou ele serve pra homem ou pra mulher, tá certo? Beijo e tchau, tchau. Que Pai Oxalá possa abençoar cada um de vocês, meus amados.